Olha, é inacreditável. Quanto mais eu abro aqui os jornais, quanto mais eu me intero das notícias e dos fatos, mais impressionado eu fico com o grande mecanismo de malandragem, sabe, que existe no Brasil e nós não podemos fazer muita coisa não, gente. Como que se não bastasse, juiz afastado aí da operação, né, dessa operação aí que foi considerada a maior operação de combate à corrupção da história, da humanidade, da humanidade que condenou em todas as instâncias o Barba e sua trupe há anos e anos de cana, né, como que se não bastasse, daria pra imaginar, gente, que um dos juízes era fã de carteirinha do Barba, a ponto, inclusive, de fazer doações pra ele. Será que a queda deste juiz pode derrubar o Barba a qualquer momento? Não sei. Sob a ótica desta matéria, eu quero analisar com você, mas gostaria muito que você prestasse atenção comigo. E você já vai dando, por gentileza, aí o seu like, comentando e compartilhando, porque eu vou trazer pra você aqui agora um texto escrito aí pelo Anderson Scadeoli, tá, Scadeoli, que é um dos jornalistas da Oeste, que fez uma observação extremamente pertinente aos tempos que nós estamos vivendo. Eles estão, assim, super preocupados, né, estão mandando polícia federal na casa de assessores do Bolsonaro. Eles estão apreendendo o celular da turma aí, a reveria, estão preocupados com o assessor de ordens do Bolsonaro, né, o coronel, esqueci o nome do coronel, que foram pra casa dele lá, estão preocupados com a mansão do cara, não sei aonde, enfim, né, inclusive o Barba teve a cara de pau de falar que a mansão do coronel lá é do Bolsonaro, aquela história toda que você já sabe, que eu já contei pra você. Agora, partindo da premissa do Barba, de que qualquer pessoa que tá ligada a você, né, ela é suspeita de qualquer coisa, independentemente de provas, independentemente de, sabe, o cara só vive a base de ilação, o que dizer de um juiz afastado que fez doações para a sua campanha, Barba? O juiz Eduardo Apio, que ajudou financeiramente as candidaturas do Barba em 2018 e 2022. Esse camarada tá com seu filminho queimado, tá feio pra ele, foi pego num grampo, né, numa filmagem, tentando intimidar o filho de um desembargador, não é? Afastado dos casos da operação, o juiz federal Eduardo Apio aparece na lista de doadores de campanhas do Barba. Em duas ocasiões, o magistrado colaborou financeiramente nas candidaturas, em 2018 e em 2022. Nas eleições gerais de 2018, por exemplo, o ex-juiz, tá, ou o juiz afastado, ao qual o nome completo é Eduardo Fernando Apio, fez pelo menos duas doações para a campanha do Barba. Antes que a sua candidatura fosse impugnada naquela época e, então, fosse colocado no lugar do Barba para concorrer, então, o poste, o Jaiminho Haddad, como cabeça de chapa. As doações são míseras, é uma baita de uma merreca, mas não é por conta de valor que a situação fica feia para esse juiz, fica ruim para o Barba e acredito que se mexer um pouquinho mais aí, vão descobrir mais coisas. Inclusive, é sobre isso que eu quero falar para você logo após esse nosso recadinho aqui. Mas, antes de mais nada, só para você ter uma ideia, o juiz fez uma doação de R$10,00 no dia 7 de junho, 11 dias depois, outra doação no valor de R$20,00 e a pior de todas, a pior de todas, no dia 25 de setembro, no primeiro turno, ele fez uma doação com um número inacreditável, mostrando a paixão que ele tem pelo Barba e, pasmem, meus amigos, alguém ligado diretamente na investigação e nos casos de corrupção dessa trupe. Olha, daqui a pouquinho a gente continua com a notícia, mas vamos fazer aqui um acordo. Aqui no link da descrição tem um link que se chama o seguinte, meu novo trabalho. É isso mesmo, é a oportunidade que eu estou dando para você mudar de vida. Já pensou você ganhar entre R$2.000 a R$10.000? Talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas como renda extra, sem você precisar parar nada que você está fazendo, apenas dedicando e aplicando técnicas extraordinárias que vão fazer você mudar de vida. O link que está aqui na descrição, ele se chama meu novo trabalho. Por que novo, Rodrigo? Porque eu estou oferecendo para você uma nova oportunidade. Veja bem que o ano está passando tão rápido e tudo que você prometeu, lá no dia 31 de dezembro do ano passado, 1º de janeiro, você disse que a sua vida ia mudar. E até agora você continua sendo levado por essa maré tenebrosa neste país que está indo de mal a pior com esse governo irresponsável, lamentavelmente. Então seja você mesmo promotor da sua oportunidade, da mudança da sua vida. Uma ideia já pronta, desenvolvida, técnicas incríveis que vão colocar dinheiro no seu bolso. Seja você aposentado, a aposentadoria está curta, está pequena, não consegue ajudar os filhos e os netos, esta oportunidade é para você, você não tem que entender de computação, você não tem que nada disso, você só vai aplicar ideias já prontas. Rodrigo, mas eu ainda sou jovem ou eu estou numa meia-idade aqui que eu estou percebendo que já fiz tanta coisa na vida, nada deu certo. É com você mesmo que eu quero falar. A CLT, aquela sensação, mentalidade de brasileiro de CLT, olha a minha segurança, meu registro na carteira, muitas vezes é exatamente isso que você precisa mudar. Link na descrição, meu novo trabalho. Ao invés de colocar um teto sobre a sua cabeça e te colocar na zona de conforto, vai sim trazer para você, você, né, para um tempo de desafios, aplicando técnicas extraordinárias que vão colocar de 2 a 10 mil reais no seu bolso. Vem trabalhar comigo, link na descrição. O link se chama meu novo trabalho, mas assista a explicação, ok? Vamos combinar assim? Assista a explicação. Estou te chamando para trabalhar, não estou prometendo vida fácil para você. Sei que você é um guerreiro, um trabalhador, alguém que pode muito mais do que isso. Corre lá. Você está vendo na tela a matéria que foi publicada agora há pouco na Oeste, que traz, inclusive, o título O Juiz Afastado que Fez Doações para a Campanha do Barba. Nós estamos vivendo um tempo que a impressão que se dá é que está todo mundo anestesiado, né? Você já pensou? O juiz afastado que fez doações na campanha do Bolsonaro, meu Deus, seria capa de manchete do consórcio em peso, Seria matérias exaustivamente feitas e batidas nos jornais da TV Globo, não é? Seria, sim, assunto para ser dissecado nas mesas de debate da CNN Brasil e também da Globo News? Ou eu estou errado? Mas aí eu leio aqui que no pleito de 2018, esse juiz, que é o Eduardo Fernando Apio, nome completo do juiz, fez duas doações para a campanha do Barba. Uma doação de dezma de vinte reais e durante a campanha eleitoral do ano passado fez uma única doação para a candidatura do Barba, num valor, né? E ele faz a alusão, então, ao número do candidato, né? De treze reais, esse número te lembra alguma coisa? Treze? Conforme registro na justiça eleitoral, e a doação ocorreu no dia vinte e cinco de setembro, exatamente uma semana antes da realização do primeiro turno. Em dois mil e vinte e dois, o Barba, então, foi o único candidato a receber doações pelo juiz federal. No dia vinte e quatro de setembro, Apio transferiu quarenta reais para a conta da campanha de Ana Júlia Pires Ribeiro, integrante do PT. Ela candidatou-se a deputada estadual no Paraná e acabou sendo eleita com cinquenta e um mil oitocentos e quarenta e cinco votos. Sobre a doação para a candidatura do Barba, ele disse que em fevereiro, que contestava tais atos, apesar de os dados seguirem até hoje no sistema. Vamos ver se dá para solicitar, caso essas informações aqui do TRE, né? Ou do TSE. Vou ver se os caminhos competentes, afirmou o magistrado para o site Poder 370. Ou seja, ele nega, apesar de o seu nome constar lá no sistema da justiça eleitoral. Agora, é legal, Rodrigo? É legal. Não tem problema nenhum ele ter feito essa doação, né? Ele, como cidadão, pode votar em quem ele quiser. Afinal de contas, é assim que a democracia roda nesse país. Agora, a questão é moral. É moral. O homem da lei, o homem que faz parte de uma força-tarefa, o homem que foi colocado para poder julgar casos de corruptos neste país que roubaram essa nação. E ele também ter uma simpatia tão grande. Inclusive, ele é conhecido como o homem do LUL 2022, né? Antes do afastamento, por exemplo, ele admitiu em entrevista à Globo News, na segunda-feira passada, que tinha como senha LUL 2022, como senha para acessar a justiça eleitoral. Apesar disso, afirmou que não era petista. Imagina se fosse. Ele, contudo, fez elogios ao presidente, né? E, de acordo com o magistrado, o petista é uma figura histórica. Ele pode ter as admirações? Esse não é o problema, gente. O grande problema é que, sim, isso faz da força-tarefa e de todas essas anulações de processos, né? Faz de todas essas anulações de processos um ato vergonhoso para a justiça brasileira. E agora que ele está afundando, que ele está afundando sozinho, a pergunta que eu faço é Será que é só isso mesmo? Ou será que isso aqui é só a ponta do iceberg de muita coisa que ainda aparecerá no âmbito desta operação que foi enterrada pelos poderes do Brasil, porque tocaram em estruturas poderosas que jamais imaginaríamos que fossem tocadas e, daqui a pouco, ao longo da história, coisas mais tenebrosas possam começar a aparecer? É uma pergunta que eu faço. Coloca para mim aqui o seu comentário, é muito importante. Dê o seu like. Inscreva-se no canal. Ativa aí o sininho das notificações. E nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais para você. Até já. Inscreva-se no canal.